Peço por favor, se alguém de longe me escutar Que venha aqui pra me buscar, me leve para passear No seu disco voador, como um enorme carrossel Atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal Se o pensamento duvidar, todos os meus poros vão dizer Estou pronto para embarcar Sem me preocupar e sem temer Vem me levar para um lugar longe daqui Livre para navegar No espaço sideral Por que sei que sou semelhante de você Diferente de você, passageiro de você A espera de você No seu balão de São João Que caia bem na minha mão Ou numa pipa de papel Me leve para além do céu Sem meu coração disparar No seu balão de São João